Bom, a Orquestra Londrinense de Viola Caipira faz show hoje à noite para arrecadar dinheiro, para ajudar na manutenção da orquestra. Estou aqui com os integrantes, uma parte deles, o maestro Edson Lima, o João Vitor de 12 anos, o Vitor de 13, o Vinícius de 11, a Franciele, Edilson e o Ricardo. Obrigado pela presença, gente. Para as pessoas em casa conhecerem um pouco mais da orquestra, quantos integrantes são e quanto tempo vocês estão tocando já? Nós é que agradecemos pela oportunidade, em primeiro lugar. Hoje nós temos inscrito no projeto em torno de 60 integrantes. É um projeto do INDESE, que é um instituto que a Associação Médica de Londrina mantém. E hoje a orquestra está sendo mantida também pelo IVC, que é o Instituto Viola Caipira, criado dentro da própria orquestra. E esse dinheiro é importante para que crianças como estão aqui hoje continuem aprendendo e valorizando a música caipira? Sim, claro. E para que isso se estenda a toda a sociedade. É um projeto aberto a toda a comunidade, até deixar o convite, o pessoal que tiver interesse de participar pode nos procurar. E saímos todas as sextas-feiras no Sesc Senat. Como é que vai ser o evento de hoje à noite para arrecadar recursos? Hoje vai ser bacana. É um jantar caipira, no Rancho do Gaúcho, às 20 horas. A gente vai levar lá um repertório repleto de músicas de boa qualidade, a música de raiz. Bom, custa R$ 25,00, né? R$ 25,00, incluído o jantar. O Rancho do Gaúcho, para quem não conhece, fica ali na 445, no Caminho da Vata, ali, perto das tortas alemãs, ali. Bom, então a gente vai encerrar o Paraná TV de hoje. O que vocês vão tocar? Vamos tocar aí Meu Sítio, Meu Paraíso, uma composição de Zé do Rancho. Legal. Gente, uma ótima tarde para você. Ficamos aqui com música caipira de ótima qualidade. Tchau, até amanhã. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a vontade De deixar essa cidade e voltar pro interior No lugar da fumaceira, dessa vida agitada Vou andar pela invernada e sentir cheiro de flor É isso que eu vou fazer Não estou mais indeciso Porto a viver no mato Meu sítio, meu paraíso De manhã quando eu levanto Não me levanto sozinho Pois escuto os passarinhos Alegrando a madrugada Eles vou lá procurar Recolho as vacas leiteiras Eu adoro a barulheira E o mugir da miserada É isso que eu vou fazer Não estou mais indeciso Porto a viver no mato Meu sítio, meu paraíso Meu sítio, meu paraíso Quando é de tarde sim É com a traia de pescar Com a mato lá no embolão